Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo, hoje eu vou apresentar para vocês a planilha de precificação para pizzarias, eu considero que nada seja tão bom que não possa ser melhorado e essa minha planilha eu vim elaborando ela, criando ela desde 1990 então nós já estamos na versão 19.1 e atendendo a um pedido de um cliente especial que tem uma pizzaria ele estava super enrolado, não sabia como fazer o cálculo do preço da pizza até viu algumas outras planilhas aí, mas não atendiam aquilo que exatamente ele queria e como eu sou especialista na área de custos e precificação, é uma das minhas especialidades então eu venho apresentar essa planilha para vocês quem não me conhece ainda, eu sou o Wilson Giro, sou consultor em gestão empresarial eu organizo empresas aqui no Brasil, no exterior também ministram palestras, cursos tenho várias atividades e tenho dezenas de vídeos aqui no Youtube aqui para apresentar para vocês fiquem à vontade para ver o meu canal, deixar o seu like aí e se inscrever para ver todos os meus vídeos então eu vou lá para o meu computador agora e vou apresentar essa planilha que é muito completa é automática, vai te dar todos os resultados que você precisa para precificar todos os seus produtos aí na sua petissaria, inclusive a parte de comércio, tá? tudo isso para poder atender as suas necessidades como empresário e você ter mais certeza de ter a lucratividade que você quer com essa precificação, ok? vamos lá? bem-vindo e bem-vinda novamente vamos aqui apresentar a planilha de precificação então para pizzarias, tá? é exclusivo para pizzarias eu também criei aqui algumas abas com venda de esfirra tem na aba extra aqui para calzones e os produtos aí que você eventualmente inclui aí na pizzaria, tá? também a parte de comércio, ok? então nós temos aqui o menu com todos os ícones de abas que você vai utilizar essas daqui de cima são para você inserir alguns dados, né? para que você possa fazer o cálculo automático das pizzas que você vende, ok? aqui nós temos na aba de orientações algumas observações e também na parte de baixo, aqui um pouco mais abaixo, nessa mesma aba você vai encontrar todas as videoaulas de cada aba da planilha para que você possa inserir os documentos, as informações com facilidade para você operar a planilha, ok? então, voltando aqui nós temos na aba de menu nós temos aqui a pizza salgada tamanho família tamanho médio e tamanho pequeno também para pizza doce tamanho família, médio e pequeno algumas pizzarias tem esses três tipos de pizza, né? de tamanhos outras trabalham com tamanho padrão outras trabalham só com tamanho família e tamanho pequeno, que é brotinho, tá? mas aqui eu já deixei preparado para que você possa trabalhar com todos esses tipos, ok? nós temos aqui também esferra salgada e doce e aqui na linha 5, essa base de extras, né? base e extras você pode colocar calzone ou outros produtos que você fabrica aí na tua pizzaria, tá ok? aqui na linha 1 nós temos 100 itens já preparados para vocês, né? aqui já tem 77 pizzas registradas, né? que você vai poder alterar, incluir e excluir a sua vontade na pizza doce são 50 linhas de produto já preparadas também tem poucos exemplos aqui, né? e na esferra salgada e esferra doce também tem 50 itens aqui em cada linha, tá? e que a linha base e extras tem 100 linhas, tá? essas linhas já são 100 produtos, né? que estão pré-formatados apenas para para que você possa inserir os ingredientes, né? a cobertura dessas pizzas, né? algumas pessoas falam recheio, mas a gente sabe que recheio não é um nome correto, né? que seria a cobertura, ok? então eu vou mostrar para vocês aqui essas abas aqui para você ter uma ideia e depois que você preencher todas essas informações você vai ter aqui na tabela do preço de venda todos os valores já prontos, tá? com a descrição a referência, o preço de custo e o valor de venda nos markups 1, 2, 3 e 4 aqui no markup 1 é lucro 0, tá? que é para você ter uma ideia do valor de custo da pizza que você fabrica, né? para que você não venda por um valor inferior a este aqui no markup 2 com 10% de lucro no markup 3 com 20% de lucro e no markup 4 com 30% de lucro, tá? mas você pode definir aqui o teu preço de referência, tá? e essa tabela de preço de venda, né? você vai ter também tudo de acordo lá com o menu, tá? é tamanho família é tamanho médio tamanho pequeno a pizza doce a pizza média pequena a esfirra salgada a esfirra doce e a linha 5 tá ok? aqui nessa mesma planilha nós temos aqui algumas abas daquela parte sua de comércio que são comércio de bebidas que são mercadorias tá? aqui você também tem tudo completo ok? bom depois que você inseriu os dados das despesas operacionais depreciação colaboradores e a tabela de materiais e definir o markup de acordo com aquilo que você deseja você vai ter a ficha técnica pronta tá? eu vou mostrar aqui pra vocês um exemplo da pizza salgada então depois que você preencher aqui todos os dados de despesas operacionais depreciação colaboradores tabela do preço de compra onde vêm os ingredientes com os valores atuais aí da sua região você vai chegar aqui na ficha técnica tá? que é a parte mais importante da precificação é aqui onde você vai fazer a precificação de todos os seus produtos ok? aqui você vê que nós temos o item né? nós temos 77 itens já de pizzas com seus respectivos ingredientes já colocados aqui lógico que você vai adaptar cada um aqui aquilo que você apresenta aí no seu produto né? não só o tipo de ingrediente mas também a quantidade de cada item né? você vai adequar aí ao seu negócio cada negócio utiliza uma certa quantidade pra que mantenha o padrão né? normalmente a pizza a pizzaria que eu conheço ela coloca todos esses ingredientes aqui em saquinhos e pesa né? já deixa pesado cada saquinho por exemplo mussarela é o normal em algumas pizzas é 200 gramas 250 gramas então ele já deixa o saquinho com esse peso isso evita que aquele punhado que o seu pizzaiolo normalmente coloque aí na sua pizza não fique à vontade do pizzaiolo né? mas colocando em saquinho você vai ter um padrão não só no peso das suas pizzas que é muito importante né? a maioria das pizzas que esse meu cliente faz elas tem algo em torno de 1,1 kg 1,2 kg e esse peso total de cada pizza você colocando a quantidade aqui certinho você vai ver o peso total do seu produto aqui tá? então você também vai ter essa informação aqui depois que você coloca o nome né? você vai colocar aqui os ingredientes pra colocar os ingredientes você tem duas opções ou colocando por aqui né? ele vem você com o código da matéria-prima né? ou material auxiliar você já vai direto no código e já preenche aqui e aqui basta você colocar a quantidade tá? em gramas né? é... digamos que eu queira colocar mais uma aqui mas eu sei o código por exemplo é... vou colocar aqui MA032 tá? é goiabada fatiada tá? então aqui já vem os dados da goiabada o quilo o valor que você já inseriu lá na tabela de preço de compra e aqui bastará você colocar a quantidade de gramas que vem nessa pizza ele já aparece aqui também pra totalizar aqui embaixo e já muda automaticamente aqui o valor de venda tá? vamos apagar aqui vamos deixar sem nada né? colocar aqui ó ele fica sem nada aqui apaga né? aqui a mesma coisa tá? é... azeitona verde aqui vamos tirar também ok? pronto aí depois é só apagar aqui a quantidade e pronto nós já temos aqui a a pizza tá bom? os valores né? aqui vai ser zero prontinho então aqui a ficha técnica ela é e a precificação é tudo nessa mesma ficha aqui tá ok? aqui você vai colocar os ingredientes os quilos né? a quantidade de ingredientes que você tá colocando aqui na parte do mapeamento de processos você vai inserir a quantidade de minutos que você dispende pra fazer essa pizza aqui é a parte da administração onde existe o rateio da mão de obra da parte administrativa tá? aqui já puxo os valores automáticos tá? aqui se você quiser mudar você muda também automaticamente esses itens aqui você também vai poder mudar eu vou explicar isso quando eu for tratar dessa parte aqui vai ter uma videoaula só dessa parte aqui pra te explicar como é que você deve preencher e aqui nós temos o tempo todo da produção onde tá mensurada aqui a quantidade de minutos que o seu pizzaiolo e o seu pessoal de cozinha demora na produção da pizza tá? então depois que você montar essa parte você tem aqui os ingredientes aqui você tem a mão de obra a depreciação você vai você vai colocar aqui a quantidade de minutos que são utilizados aqui de máquinas tá ok? depois você tem o rateio das despesas operacionais tendo como base os minutos utilizados né? que são os 33 minutos tá? então é correspondente aos minutos utilizados aqui você vai colocar se você usa forno com energia elétrica você pode colocar energia e ratear o valor se você usa por exemplo lenha então você vai poder colocar ali a lenha e também aqui o valor né? por exemplo 1,50 tá? e aqui a caixa da pizza ok? se você usa a caixa mais o pezinho né? então você pode colocar aqui a caixa mais o pezinho e aqui o valor tá? aqui você vai poder colocar outros dados que você queira eventualmente colocar entrega sachê viagem hospedagem né? hospedagem ou qualquer outra despesa que você tenha tá? não é o caso aqui né? aqui vamos colocar aqui despesas diversas se tiver mais alguma coisa refeições extra 1 extra 2 extra 1 tá? e aqui você tem o cálculo da venda total e o valor de venda unitário tá? aqui no markup 1 que o lucro aqui é 0 tá? aqui no markup 2 o lucro é 10% então o preço de venda é 35,76 no lucro líquido de 20% o valor de venda é 41,81 e com 30% é 49,41 tá? depois que você monta toda essa parte aqui você vem aqui na tabela de preço de venda e aqui estarão demonstradas todas as pizzas que você já tem né? essas daqui são as 77 pizzas que você já montou né? eu montei mais uma aqui de exemplo mas aqui você já tem o preço de todas tá ok? aí você quer fazer a ficha técnica por isso você quer montar a ficha técnica de cada pizza que você fez então você vai vir aqui na aba de ficha técnica você vai clicar aqui na pizza que você quer e aí vai aparecer aqui automaticamente a composição é da pizza né? bem como todos os ingredientes pra você poder montar uma pasta aí para o seu pizzaiolo para utilização na cozinha tá? você tem ainda aqui o modo de preparo que você pode descrever aqui ok? e tem a parte de observações que você também pode escrever aquilo que você desejar ok? aqui do seu lado direito você tem o tempo previsto das tarefas e depois você vai ter como imprimir isso daqui quando chegar a videoaula desta aba aqui eu vou estar explicando completamente em detalhes né? como é que você vai proceder pra você imprimir essa aba aqui e montar aí um caderno ou uma pasta com todos esses ingredientes pra você não ter problema na hora da produção tá ok? além disso você depois que você preencher tudo você tem essa parte aqui de análise tá? essa daqui é a análise da composição financeira do produto você vai selecionar aqui a pizza que você quer automaticamente já vai vir todos os dados dessa pizza tá? com as margens com o markup 1 markup 2 markup 3 e markup 4 mas de repente você não quer vender por nenhum desses produtos e quer fazer o seu próprio preço de venda então você vai colocar aqui por exemplo 45 reais e aqui ele já vai te dar o resultado financeiro tá? de cada produto que você tá vendendo tá ok? basta que para isso você apenas selecione a pizza que você quer aqui e ele já vai te dar todos os resultados é automático tá bom? uma outra análise que você pode fazer é com relação ao ponto de equilíbrio que você também vai aprender na aba quando eu for ensinar o ponto de equilíbrio aqui também no mesmo caso você vai simplesmente selecionar a pizza que você quer e já vai vir aqui todos os dados para que você possa saber quantas pizzas eu preciso vender dessa abobrinha aqui no mês para me atingir o ponto de equilíbrio tá? então aqui vai aparecer a quantidade que você precisa vender dessa pizza ou de outras né? para que você atinja aí o ponto de equilíbrio para não ter nem lucro nem prejuízo e aqui você também vai poder fazer a projeção aqui no caso o nosso ponto de equilíbrio ficou em 58 mil no nosso exemplo então eu vou colocar aqui tá 60 mil vou colocar 65 então automaticamente já é feito aqui a quantidade de pizza que você tem que fazer no mês para você poder atingir essa meta que você estabeleceu tá bom? então tudo isso daqui é automático também basta que você altere aqui a pizza que você quer analisar tá? uma outra análise que tem que eu considero também muito importante é a análise da lucratividade da pizza que você está vendendo com todos os markups tá? o markup um, dois, três e quatro e mais aquele markup especial que é onde você colocou o valor lá tá bom? o preço praticado né? então aqui ele já te dá o quanto que você está gastando de matéria prima de obra o quanto cada despesa né? contribui no lucro e na formação do preço de venda tá? em valores ok? porque aqui você passa a ter a real visão do seu lucro com relação a cada produto que você vende tá bom? e aqui na parte final nós temos as despesas operacionais da parte comercial a depreciação a formação do preço de venda na parte de comércio né? revenda de mercadorias e aqui na tabela de preço de venda a partir do momento que você coloca aqui todos os itens que você vende né? e o valor do preço de custo ele já vai te dar o valor de venda automaticamente também tá bom? também nas videoaulas eu ensino isso daqui detalhadamente como é que você deve fazer tá? então depois de feito então você tem aqui a tabela do preço de venda do tamanho família do tamanho médio aqui do tamanho pequeno que é broto né? aqui é a parte de esfirra doce doce médio tamanho família e essa daqui dá broto e depois você tem da esfirra salgada e aqui da esfirra doce tá? a forma de preenchimento aqui é a mesma padrão padrão pra todas tá? aqui você tem a pizza salgada tamanho família aqui você tem a salgada tamanho médio e aqui o tamanho pequeno depois você tem a pizza doce né? família tamanho médio e tamanho pequeno aqui você tem esfirra salgada tá? e aqui esfirra doce e na L5 você tem a massa da pizza a massa da esfirra que são produtos que você já vai deixar pronto fabricados por você mesmo na maioria das vezes né? para serem utilizados nos seus produtos tá? o molho de tomate o molho a bolinhesa a carne temperada para as esfirras e aqui você vai montar de acordo com os ingredientes que já estão lá na tabela de preço né? então já vai vir aqui automático basta você colocar a quantidade que já vai vir tudo certinho tá bom? você vai colocar o código aqui e depois a quantidade aqui aqui já tem um padrão de minutos que você pode alterar e aqui já vai te dar o preço de venda automaticamente tá bom? é uma planilha gente muito completa muito simples de trabalhar e eu tenho certeza que ela vai te dar o resultado que você precisa na tua pizzaria com a certeza de ter lucro na venda daquilo que você tá fazendo né? dos produtos que você vende e principalmente saber o quanto de lucro né? qual o valor do lucro que você tem em cada venda que você realiza tanto na parte da indústria como na parte de comércio tá bom? então essa é a planilha gente se você tiver alguma dúvida eu fico aí à disposição pode entrar em contato comigo pelos dados detalhados aí na parte de baixo tá? você vai encontrar também o link para aquisição tá? e você pode entrar em contato comigo se você tiver dúvida um brinde especial para você é não sei se vocês conhecem o chefe José Carlos ele tem um dos maiores canais de pizzaria no youtube e ele oferece lá umas aulas gratuitas né? então você vai receber aqui o link de cada aula dessa o curso dele também e outros né? que eu vou apresentar por aqui tá? e vocês tem mais aqui mais alguns brindes né? que é o manual das pizzarias que eu mesmo criei tá? eu escrevi ele aborda diversos temas interessantes e úteis para a sua pizzaria inclusive a respeito de legislação impostos procedimentos na sua pizzaria organização tá? é bem completo também tem uma aula de boas práticas de manipulação de alimentos que é exigido aqui no Brasil né? eu peguei um modelo aqui da prefeitura municipal de São Paulo mas eu acredito que no seu município também deva ter algo nesse sentido né? na parte da vigilância sanitária então você tem que observar essas normas também de manipulação de alimentos tá? eu coloquei também o link da Associação das Pizzarias Unidas no Brasil que tá o link aqui tem coisas muito interessantes lá nesse site tá? e planilha de gerenciamento financeiro pessoal é pra sua empresa tá? eu acredito que vai te ajudar bastante também na parte financeira pessoal pra você controlar as suas despesas pessoais ok? e se você quiser também nós temos ali uma planilha de fluxo de caixa eu vou deixar lá na parte de detalhes né? pra que você possa também caso te interesse você assistir tá bom? mas essa planilha eu acredito que o meu cliente que tem a pizzaria amou essa planilha aqui ele é muito útil e com certeza vai dar os resultados que você precisa e solucionar esse problema de precificação principalmente tá? até porque eu considero essa planilha a mais completa do mercado tá bom? em relação a isso que eu vi tá certo? grande fraternal abraço que Deus continue e abençoe em tudo deixa seu like aí inscreva-se no canal também tá bom? grande abraço Deus abençoe